O doleiro Alberto Youssef peça a chave no inquérito que apura denúncias de corrupção na Petrobras vai ser ouvido por videoconferência pelo Superior Tribunal de Justiça. O repórter André Giusti tem os detalhes. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Érica. Alberto Youssef, que está preso em Curitiba, será ouvido por videoconferência no dia 10 de dezembro, às 4 da tarde, por um juiz federal convocado pelo próprio STJ. A determinação é do ministro Luiz Felipe Salomão, relator aqui no Tribunal, dos inquéritos sobre os casos de corrupção na Petrobras. Desta vez, Youssef será ouvido sobre uma doação feita ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e ao atual governador do Estado, Luiz Fernando Pesão. A determinação do ministro traz para o STJ o depoimento que normalmente seria dado à Polícia Federal. A decisão foi tomada com base em uma resolução do próprio STJ, que permite ouvir pessoas envolvidas em inquéritos e que geralmente são ouvidas pela polícia. O STJ já tomou depoimentos por videoconferência, mas neste caso, o que investiga a corrupção na Petrobras é a primeira vez. Advogados ouvidos pela TV e pela Rádio Justiça disseram que a medida dá agilidade ao processo e garante ainda mais a credibilidade da investigação. Érica. Obrigada, André, pelas informações.